A Assessoria e Construtoria Econômica Júnior, a Sede, empresa vinculada ao curso de Ciências Econômicas da UFSM, está selecionando 10 associados. Os candidatos escolhidos vão atuar nas 5 diretorias da empresa. Recursos Humanos, Projetos, Qualidade, Administrativo Financeiro e Marketing. Podem se inscrever alunos de qualquer curso de graduação, desde que tenham 5 horas semanais para trabalhar na empresa. As inscrições vão até o dia 9 de novembro. O link para a inscrição, o edital de seleção e outras informações sobre a empresa, você encontra no www.ufsm.br.seg ou pelo telefone 3220 9294 no ramal 623. Felipe Laude para a TV Campos.